Oi gente, eu sou a Tata e vamos ver o que vocês me mandaram aqui, como é que é o esquema da pergunta Gente, recebi muita pergunta dessa, muita pergunta, agora tá rolando, agora não, já faz uns anos esse lance de é golpe ou é gado, não tem um meio termo, então a pergunta é sobre isso Gosto de um moço que diz ser do golpe, mas ele demonstra interesse, atenção, carinho Mesmo assim eu vejo esperança nele, porque na minha visão o que ele sente é medo Ó, ela mesma já fez a leitura do boy, já amei Pois já amou muito, hum, ele provavelmente falou isso pra ela E se machucou muito com tudo isso Então vocês seus vídeos me deixem anônimo, por favor Beijo meu amor, claro que eu vou te deixar em anônimo, não se preocupa Essa pessoa aqui, ela me mandou numa boxezinha de perguntas que eu abri lá no meu Instagram Então se tu não me segue, me segue lá, meu arroba é esse aqui Porque por lá a gente consegue conversar, a gente consegue ficar mais próximo Vocês conseguem interagir comigo nas fotos, comentando e tudo mais E aí eu fico conhecendo vocês também, tá bom? Tá, então vamos lá Cara, o que que eu tenho pra te falar? O que eu acho? Minha opinião, como tudo nesse canal Sempre minha opinião Eu acho que primeiro as pessoas mudam Com certeza as pessoas mudam Não existe ninguém que é igual desde sempre E não mudou E que, então esse lance de eu sou do golpe Isso não existe pra conversar com essa frase Só meio ridículo, né? Só pra mim? Ah, tá, então tá, desculpa, gente Cara, eu sou do golpe Isso não existe A pessoa tá no golpe Até pode ser Aí essa frase até combina Até fica boa Agora ela é do golpe Não existe Do nada Vem alguém que pá Entendeu? Que bambê as perninhas dela E aí não tem como Talvez Igual tu falou ali Que ele já tinha sofrido por amor E tal, né? Pois ele já amou muito e se machucou Então talvez o que aconteceu? Ele criou uma Um mecanismo de defesa ali, né? Há uma outra mulher já veio Já me machucou Apareceu essa agora O que que ela vai fazer? Vai me machucar O que que eu vou fazer? Vou me fechar Então eu achei que a tua leitura ali De dizer que ele tá com medo Faz todo sentido Mas voltando pra história do golpe É esse lance de Ah, eu sou assim Eu sou assim Por que que eu acho que não existe? Porque a combinação Tu mais ele Ou qualquer outra pessoa Que esteja vendo esse vídeo Você mais essa pessoinha aí Que tu acha que é do golpe E que a pessoa tá aí Pra quem não tá entendendo nada Que golpe, tá? Mas que que é isso, tá? Quem tu tá falando? Como assim golpe? Golpe é quando a pessoa Ela tá soltinha, entendeu? Ela é da galera Ela não tá querendo se prender Não tá querendo se amarrar Por que que eu tô dizendo Não tá querendo? Porque na minha concepção de mundo É assim Não existe gente que é tipo Vai sempre avacalhar contigo É tu pensando agora Tem umas pessoas Que mesmo assim Ah, põe a põe na cara E não aprende, né? Nunca para de ser idiota De trair De sei lá De tratar mal o companheiro Enfim Talvez essa pessoa A gente possa considerar Que ela é do golpe Que ela gosta muito De estar solteira Sei lá Enfim, rolei pra caramba Mas o que eu ia falar É que assim Essa combinação Tu mais ele Nunca existiu Então esse resultado Eu tenho um livro Que chama Matemática do amor É muito bom Tá até ali na minha estante Então esse resultado Que tu tá querendo Ele pode sim acontecer Qual que é o resultado Que tu tá querendo? Vocês dois juntinhos Um amorzinho Namoro Namoro sério Relacionamento sério É isso que tu tá querendo? Então Pode ser que esse resultado aconteça Porque antes Não tinha acontecido Essa soma de tu mais ele O que aconteceu foi ele Com as mulheres dele lá Que deu ruim E que ele se machucou Mas não era tu Entendeu? Ela é ela Eu sou eu Fala pra ele E também gente Pra mim Só deixando bem claro Eu não acho Que exista pessoa certa Tá? Não acho Apesar de eu ser Super espiritualizada E tal E ter mó cara De que acredito E destino Que duas pessoas Foram feitas Umas para as outras Eu não acredito nisso Eu acredito que acontece Da vida de duas pessoas Se cruzarem Em determinado momento Por causa de determinadas coisas Que essa pessoa fez Viveu Daquela pessoa fez Viveu E aí cada pessoa Que passa pela nossa vida É um aprendizado Então acredito Que assim Se for o caso De vocês não estarem Na mesma vibe Eu não gosto mais De usar a palavra vibe Porque as pessoas Destruíram a palavra vibe E aí hoje em dia Quem fala vibe Vai Só quando é muito Ai a vibe Mas assim Eu acho que se tu Vocês estão na mesma etapa Da vida O que é estar na mesma etapa Da vida Tu tá aí solteira Pai e pá Tá querendo um namorado Que ele se enquadrou Nessa Nesses quesitos Ele tem que estar Na mesma etapa Que é Ele tá lá Pai e pá Pode até não estar Procurando uma namorada Porque ele tá Magoado com a última E tal Mas acontece de que Tu vai se encaixar Nessa etapa da vida dele Então acredito nisso Que tem que rolar ali O encaixe Tem que bater a vibe Dos dois Estarem precisando Não é procurando Às vezes a pessoa Só precisa de alguém Na vida dela Que ia ser muito massa Que encaixar Rola tipo um imã E ela quer repelir aquilo Porque ela não quer Porque ela tá com medo Então pode ser O caso dele né Mas assim Voltando pro lance do golpe Miga Tu e todas as outras Meninas e caras E homens e mulheres E mulherões E homenszões Que assistem esse canal Cuidado pra tu não tá Fantaseando na tua cabeça Uma coisa de tipo assim Ai ele diz que é do golpe Mas não Eu tenho certeza que é medo Eu tenho certeza que Sei lá o que Às vezes o jeito Da pessoa falar Que não quer É ela dizer que Ela é do golpe Ou ela dizer Que ela gosta De ficar solteira Ou uma coisa muito séria Que eu acho Até que eu vou fazer Um vídeo sobre isso Ela dizer que ela não tá pronta Pra um relacionamento fechado Que ela quer um relacionamento aberto E aí eu tô vendo Muita gente se submetendo A relacionamentos abertos Só porque o parceiro A parceira Quer um relacionamento aberto Mas isso é questão de É pessoal Entendeu Não é porque tem pessoas Que acham que esse modelo De relacionamento funciona Que as outras Tem que se encaixar também A mesma coisa Ao contrário Não é porque a sociedade Diz que o relacionamento Tem que ser fechado Tem que ser só entre duas pessoas Tem que ser sei lá Vários outros padrões Que tem de relacionamento Que todo mundo Tem que se encaixar Não Então cada caso é um caso Enfim Quero fazer um vídeo muito legal Sobre isso Então eu vou me estender muito Mas cuidado Pra realmente O cara não tá na tua Ele não tá nem aí Realmente ele tá numa vibe Que ele tá no golpe Não é que ele é do golpe Que ele tá pra parrolo Tá aí querendo curtir A solteirice dele Se machucou Foi magoado pela ex-mulher Sei lá o que que rolou aí E ele tá meio que Sendo sincero contigo Ele tá até sendo legal De tá se abrindo pra ti Pra ele chegar a ponto De contar de casa De ex-mulher e tal E aí tu meio que Finge que não escuta Sabe? Porque às vezes A gente só escuta O que a gente quer ouvir Sabe o que é só pra ser O que significa A pessoa falou Ah eu queria ter alguma coisa séria contigo Sei lá como é que tu deu a entender Ou sei lá como é que tá Levando a conversa Aí ele larga que é do golpe Meio que pra explicar Que não Agora não Eu passei por um relacionamento Agora há pouco tempo E eu sofri muito Então eu não quero A pessoa tá deixando claro Que não quer avacalhar contigo Que não quer te magoar E tu meio que finge Que não ouviu E arranja uma outra Desculpa Não tu né Mas qualquer pessoa Que esteja vendo esse vídeo E aí finge que não viu E arranja uma desculpa Do tipo Ah ele deve tá com medo De se envolver e tal Ele pode tá com medo? Pode Mas ele pode tá sendo sincero E não tá querendo Ou não tá precisando De tu agora na vida dele? Pode também Então cara Na minha opinião Como tu falou Como tu falou que ele demonstra Carinho, interesse e atenção Tu tem que deixar Meio claro pra ele Cara Não tem como eu não me envolver Tu demonstra carinho Interesse e atenção Eu tô me envolvendo Mas eu tô vendo Que tu não tá Pra namoro agora Então eu vou respeitar A tua decisão E vou deixar tu Tu ficar de boa aí Se tu tá numa vibe De ficar solteiro De ficar tranquilo Fica aí Beleza? Vou viver minha vida aqui Porque tu tomando Esse tipo de atitude Aí sim tu vai ver Como é que ele vai vir Aí sim tu vai ver Se ele quer ou não quer Entendeu? Minha opinião, né? É minha opinião Gente, se vocês quiserem Conversar mais comigo Não esquece de me seguir Lá no Instagram Tá bom? Eu tenho feito muito conteúdo Não só sobre amor romântico Mas também sobre amor próprio Acho que tá bem legal Pra vocês acompanharem Foi isso Um beijo Tchau!